Eita, você fez uma pilha de Monster Truckee. Olha a sua panquequinha aqui. Tem que comer, tem que brincar, tem que comer também. Nossa, vai cair. O Monster Trucke fez o rei do mundo. Ele é o rei do mundo? Hum, que delícia, né, esse café da manhã? Pode usar a panqueca? É o juízo, gente. Meu Deus, uma torre de Monster Truckee. Quer tirar? Então tira. Obrigada. É muito alto, eu peço o rei do mundo. É mais alto. É, eu vi. Oi meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês. E esse vídeo eu já comecei aí gravando, gente, a minha rotina da manhã. Como vocês viram, eu tomei café da manhã com o Teodoro. Fiz uma panquequinha de banana pra ele, que ele ama. E aí logo em seguida, enquanto ele tava pintando, eu comecei a lavar a louça, gente, do café da manhã. Tinha uma loucinha do dia anterior também, mas bem pouquinha coisa. E aí já aproveitei e lavei toda a louça. Dei uma limpadinha na bancada da cozinha também. E aí 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 Logo após terminar a louça e dar aquela limpadinha na bancada da cozinha. E aí 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 Vocês viram que eu gravei um pouquinho da minha rotina da manhã aí pra vocês, e eu fiz apenas isso mesmo de manhã, depois eu fiquei mais com o Teodoro, a casa já tava organizada, então eu não fiz muita coisa, apenas organizei aqui o meu quarto, o quartinho do Theo também, né, arrumar a caminha de manhã, e aí fiquei com ele, a gente foi almoçar fora, logo após eu já fui fazer um trabalho de publicidade aqui na cidade hoje à tarde, e aí quando eu voltei, hoje o Teodoro não foi pra escola, né, ficou comigo, e aí quando eu voltei, hoje eu fui colocar o Theo pra fazer a soneca da tarde, e aproveitei descansar um pouquinho, a hora que ele acordou, dei um banho nele, fui pra casa da minha mãe, voltei da casa da minha mãe agora há pouco, gente, o Dan tá fazendo o Theo dormir, e eu quero aproveitar e mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz pro Augusto, comprei algumas coisinhas pra ele e quero mostrar pra vocês, e chegou também, gente, um super recebido da Hedromania, que é uma loja que eu sou apaixonada, é uma loja de enxovar online, gente, os produtos deles são perfeitos, e aí chegou um pedido meu da Hedromania, e vou mostrar tudo pra vocês, mas eu vou lá no quartinho do Augusto, porque eu acho que a luz lá tá melhor. Então eu vou começar mostrando pra vocês algumas pecinhas que eu comprei para o Augusto, e gente, não comprei em lojas online, comprei em lojas aqui na minha cidade, também não foi tudo na mesma loja, tá, e eu vou começar mostrando aqui pra vocês então. Gente, esse bode aqui, a hora que eu vi eu achei ele muito bonito, sabe? Porque eu achei ele bem colorido, uma estampa bem divertida, achei ele muito fofo, ó, vários dinossauros, e o Augusto não tem nada assim coloridão, aí eu decidi pegar esse bode aqui pra ele, achei ele muito lindo, tecido também, uma delícia, é da Up Baby. E aí na mesma loja, eu peguei esse macaquinho aqui, que eu também amei, olha só, ele é uma tonalidade de azul tão linda, um azul clarinho, mas é muito bonito, gente. Nossa, fiquei muito apaixonado, ele é um tecidinho canelado, então ele é super confortável, ó, tem botãozinho aqui embaixo, detalhezinhos de botão aqui, achei ele muito lindo também a hora que eu vi. Aí peguei, gente, esse outro aqui, ó, que é um macacãozinho mais arrumadinho, um macaquinho de linho, e eu achei ele muito lindo. Eu comprei pouquíssimas peças, assim, mais arrumadas, assim, sabe, de sair pro Augusto, porque a gente acaba que usa mais o básico mesmo, né, aquelas roupinhas mais confortáveis, mais basiquinhas, mas eu vi esse aqui, eu achei tão lindinho, sabe, falei, ai, vou levar, colocar com um tênizinho branco, ou uma sandalinha caramelo, gente, coisa mais charmosinha. É da Look Bu, essa marca também é maravilhosa, tem uns detalhezinhos aqui, ó, de botãozinho também, que eu achei muito fofo. Aí nessa mesma loja, eu peguei esse kitzinho com duas toalhinhas de boca, vou tirar uma aqui pra mostrar pra vocês, e, gente, eu achei tão bom o tecido dessas toalhinhas de boca, ai, meu Deus, olha só, olha que toalhinha mais linda, eu achei muito lindo esse tom de verde, e a toalhinha tem um tecido tão bom, sabe, tão confortável, nossa, eu amei, amei demais, achei esse kitzinho bem bonitinho, resolvi pegar. Peguei também, gente, essa necessaire da Minilord, ela é uma necessaire de tricô, gente, ela é maravilhosa, maravilhosa mesmo. Eu pensei, tipo, quando eu for viajar, sabe, organizar as coisinhas de higiene dos meninos, nossa, ela tem um tamanho super bom, ó, tá vendo? Não é pequenininha, não, então, acabei pegando, achei bem bonita, isso aqui foi numa loja, ai, isso aqui foi em outra loja. Gente, olha isso aqui, vê se eu tenho maturidade pra isso. Essa é uma jaqueta, olha a coisa mais linda, o tamanho dela é M, ela é uma jaqueta corta-vento, se eu não me engano, ela é da Look Buu? É da Look Buu. Gente, essa marca, ela é maravilhosa, maravilhosa mesmo. Todas as peças que eu comprei da Look Buu pro Teodoro, eu acabei guardando pro Augusto, sabe, porque elas são muito, muito boas. Não é das marcas mais baratinhas, assim, mas é uma marca, assim, de qualidade. E eu achei essa corta-vento, gente, a coisa mais fofa do mundo. Peguei ela tamanho maiorzinho, né, porque quando ele começar a usar, já vai estar esfriando, e aí eu peguei essa calça aqui também, gente. Ela não é uma calça jeans, ela é uma calça de moletinho, mas imita um jeans. Aí vocês imaginam, gente, ele usando essa calça aqui, com essa corta-vento aqui, ó, um tênizinho. Ai, gente, se eu tenho maturidade pra isso, não dá, não. Muito fofo, né? Aí peguei também esse macacãozinho peludinho, que eu achei que tava num preço muito bom, muito bom mesmo. Esse aqui é da Minibambi, Minibaby, Minibambi, da Minibaby. Tecidinho bem gostoso, peguei ele no tamanho G, porque o Teodoro, quando ele começou a usar, assim, essas roupas mais quentes, ele já tava usando o tamanho G, e o Augusto vai ser igual. Então, eu gostei bastante, o tecidinho é muito gostoso, ele é bem quentinho, tava num precinho super bom também. E, ó, tem a toquinha. Então, bem gostosinho, esse aqui é tamanho G. E aí eu peguei esse outro macaquinho, que também tava num preço super bom, e ele é de malinha. O pezinho dele é aquele pezinho que vira, sabe? Tem o zíper aqui, que facilita a troca. Esse aqui eu peguei no tamanho M, e eu adoro, gente, colocar macacãozinho, assim, no bebê pra dormir à noite. Quando ele estiver entrando no tamanho M, vai tá começando a esfriar. Então, ele já vai começar a usar bastante macacãozinho, essas coisas, sabe? Então, eu peguei esse aqui, ó, de estampa de coelhinho, que eu achei muito, muito fofo. Meus amores, eu sentei aqui pra poder mostrar as pecinhas da hidromania que chegaram pra vocês. E eu já vou pedindo desculpas se vocês sentirem que a minha fala tá um pouquinho mais ofegante. Porque reta final de gestação, gente, é isso, né? A gente acaba ficando mais ofegante mesmo, não tem jeito, acaba ficando mais cansada. Às vezes, no esforço mínimo que a gente faz, a gente já fica cansado, né? Então, eu sentei aqui pra poder mostrar pra vocês as pecinhas que chegaram lá do site da hidromania. E, gente, a hidromania é um site maravilhoso. De enxoval pra casa. As peças deles, gente, de roupa de cama, são simplesmente perfeitas. Eu tenho peças de hidromania pra minha cama, pra cama do Tetel. Tenho também umas pecinhas que eu encomendei aqui pro quarto do Augusto. E são simplesmente impecáveis. Eu super recomendo o site pra vocês. Eu vou deixar ele linkadinho aqui na descrição e vou convidar vocês pra irem lá conhecer. Porque, sério, as peças são maravilhosas. E antes de mostrar pra vocês as coisinhas que estão aqui dentro da caixa, eu quero mostrar pra vocês, gente, o kitzinho de cheirinho que eu peguei lá no site. Eu peguei, ó, esse aqui, que é um difusor de ambiente. Ele é da linha Elegance. Vem aqui as varetinhas, aí você coloca, né, pra deixar o cheirinho no ambiente. Essa linha Elegance é a linha mais top que tem no site da hidromania. Eu tenho um kit Elegance pra minha cama de cobre leito. Gente, super recomendo. Eu nunca vi uma malha tão perfeita. E aí eu vi o kitzinho, né, de cheirinho lá do site da hidromania. Aí resolvi pegar dessa linha Elegance. E esse aqui é o cheirinho pra você borrifar no ambiente, borrifar em roupa de cama. Enfim, gente, o cheirinho que tem, eu não sei nem explicar pra vocês. É muito cheiro de casa de rico, sério. Não dá nem pra explicar pra vocês o quanto que essa fragrância, ela é maravilhosa, ó. Esses dois aqui. Gente do céu, é muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. Nossa, eu tô louca pra usar no meu quarto, na minha roupa de cama. E aqui em casa eu uso em tudo, cortina, roupa de cama. Bom, e agora eu vou mostrar o que tem dentro da caixa, então. A primeira coisinha que eu vou mostrar pra vocês é esse cobreleito maravilhoso lá do site da hidromania. Vou virar aqui pra vocês verem a estampa dele, ó. Gente, olha que estampa mais maravilhosa. É lindo demais. Eu gosto porque esses cobreleitos aqui da hidromania, você consegue usar eles dos dois lados. Eles são dupla face, eles não dão bolinha. E eles são um tecido, gente, assim, surreal. É surreal demais, né? Muito maravilhoso. Esse aqui, a hora que eu vi, eu achei muito lindo. De florzinha, ó. Tá vendo? Ó, com girassol, com umas florzinhas. Achei ele bem delicado. Eu gosto de coisas assim. Quando é estampado pra minha cama, eu gosto de coisinha mais delicada, sabe? E eu achei esse aqui muito maravilhoso. Achei a cara do verão. Eu tô doida pra fazer uma composição na minha cama com ele, gente. Nossa, muito lindo. Muito lindo mesmo. E aí, pra compor, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu peguei o lençol de elástico, que ele é de malha. Só que a malha dele, gente, é uma malha muito gostosa. Ele é rosinha, da mesma cor ali da dupla face do cobreleito. Eu peguei o lençol de elástico. Dois portas travesseiro, rosinha assim, ó. Tá vendo? Dois portas travesseiro. E deixa eu ver... Ah, tá. Eu esqueci de falar pra vocês. No cobreleito, ele vem também dois portas travesseiros. Vem o cobreleito e dois portas travesseiros. Esses outros dois rosinhas aqui é só pra gente poder montar uma cama posta bem bonita. Porque eu gosto de dar bastante travesseiros ali na minha cama. Acho que fica mais... Ai, não sei, gente. Acho que fica mais robusto, mais luxuoso, mais confortável. E aí, eu peguei também, gente, um cobreleito. Na verdade, é um edredom. Mas dá pra usar de cobreleito aqui pra caminha de solteiro do quarto do Augusto. E aí, eu peguei esse aqui, ó. Ele é um edredom. Deixa eu ver. Porque eu não peguei nem um edredom ainda. Gente! Nossa, como é macio! Uau! Que lindo! Eu peguei ele nessa cor aqui, tá? Que é bem a cor aqui, ó. Do trabalhado da parede. Eu não quis pegar branquinho, porque eu acho que senão o quarto ia ficar muito branquinho demais. Porque já tem a cortina branca. Já vai ter ali o docel também. Então, eu queria fugir um pouquinho dessa pegada do branquinho. Mas queria ficar ainda na paleta de cores aqui do quarto. Então, eu peguei esse aqui. Aí, vem o edredom de solteiro. E o bom, gente, dá pra usar pra se cobrir também. Aí, eu peguei um jogo de cama. Olha só. De lençol. Aqui pro quarto dele. Vem o lençol de elástico e uma fronha. Também na mesma tonalidade, ó. E peguei também uma fronha matelada. Eu acho legal porque as peças, elas vendem separadas. Então, se for, se de repente eu quiser montar a cama estilo babá, é só eu encomendar mais fronhas mateladas dessa daqui. Que daí eu consigo fazer a composição de mais almofadas, sabe? Porque eu ainda não me defini se eu vou fazer uma cama estilo babá. Se não vou, enfim, sabe? Mas, eu amei esse kit. A intenção é deixar a cama, assim, bem clean mesmo, né? Toda numa pegada só. E fazer uma decoraçãozinha com outros itens. Mas, quando eu for arrumar o quarto, decorar o quarto, vocês vão ver e vão entender. Mas, foi só isso, gente. Pedi, então, um kit pra minha cama. Um kit pra cama do quarto do Augusto. E os produtos de cheirinho, que eu tô doida pra usar. E aí, quando eu for fazer a cama posta do meu quarto, eu gravo tudo pra vocês. Do quartinho do Guto, eu só vou fazer quando a gente for decorar tudo aqui. Do nada, a gente tá mexendo aqui no quarto e tá mudando toda a disposição dos móveis. Já vou mostrar pra vocês, gente. Meus amores, fizemos a mudança da disposição dos móveis aqui. Da forma como vocês haviam nos falado. Que vocês haviam nos indicado. Vocês mandaram muitas mensagens aqui nos comentários, lá no Instagram, pra gente colocar desse jeito. E assim, gente, em relação ao espaço, não tem nem o que falar, né? Ficou perfeito o espaço aqui do quarto. Olha esse espaço todo. Ficou muito mais livre, né? E assim, gente, questão de estética, a gente só não gostou por um ponto. Porque ficou uma montoeira de coisa numa parede só. E aí, a gente não gostou. Porque ficou muita coisa ali naquela parede, sabe assim? Ficou uma parede entupida de coisa. E aí, eu e o Danilo puxamos aqui a poltrona pra frente do berço. E colocamos a cômoda mais no meio, pra gente ver como que ia ficar. E eu vou colocar pra vocês entenderem o que eu tô falando. Mas ficou mais harmônico, sabe? Ó, gente, fiz a mudança aqui. Coloquei a poltrona na frente do berço. Arrastei a cômoda mais pro meio da parede. Pra vocês entenderem o que eu tava falando. E olha como ficou mais harmônico. Ficou mais bem distribuído, né? Ficou lindo assim, não ficou? Gostei bastante. Só que assim, gente, aonde a poltrona tá ali é uma porta, né? Nem pra ser uma parede, né? Com a cortina assim, nem parece que é uma porta, né? Parece que é uma parede. E o Danilo falou uma coisa pra mim, gente, que é verdade. Ele falou assim, amor, a gente quase não usa a varanda. Na verdade, a gente não usa, né? Ele falou, a gente não usa a varanda ali fora. O máximo que eu faço é abrir a porta pra correr um vento, correr um solzinho aqui pro quarto. E é verdade, gente. Ele tem toda razão. Pra nós, no dia a dia, não vai interferir a poltrona ficar ali ou não. E se, por acaso, precisar tirar ela do lugar, ela é muito levinha, sabe? Mas assim, tem espaço aqui pra abrir a gaveta do guarda-roupa. Ele já olhou. Tem espaço pra abrir a porta também, tranquilo. Então, não sei, gente. Eu confesso que eu tava muito relutante com essa ideia. Mas eu gostei bastante pelo espaço que ficou no quarto. E acredito que vocês vão gostar bastante também. Infelizmente, né? A cor da cômoda com o berço, não tenho o que falar. Porque vocês sabem que ela veio numa tonalidade bem diferente do que a gente imaginava. Então, mas isso nem tá me incomodando, sabe? Tipo, eu nem lembro mais que tá diferente a cômoda do berço. Assim, isso não tá me incomodando em nada. Mas eu gostei mais da disposição assim. Com a poltrona na frente do berço. Fala pra mim aqui nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês piscaram e a bagunça desse quarto voltou. Mas, gente, é temporário, tá? Logo, logo a gente vai dar adeus pra essa bagunça. Mas eu só queria falar um ponto aqui pra vocês. Que eu tenho certeza que vocês vão falar. É de colocar o berço e a poltrona aqui onde tá a cama e a cama pra lá. Mas não dá, gente. Porque senão a poltrona vai ficar colada no berço. Vai ficar bem apertado. E vai atrapalhar a passagem, tá? Então, é por isso. A cama, ela fica... Esse espaço aqui de recuo. Se colocar a poltrona aqui, ela vai ficar bem em cima da porta. E colada no berço. Daí não vai ficar legal, sabe? Então, é por isso. Gente, eu confesso pra vocês que eu tava muito relutante de colocar o berço ali no canto, sabe? Primeiro porque eu criei na minha cabeça que eu queria o berço no meio do quarto. Eu tava olhando diversas inspirações na internet de quartinho com o berço no meio. E eu tava simplesmente encantada com essa ideia de colocar o berço no meio do quarto. E eu não acho que ficou feio. Eu não acho, sabe? Mas depois de ver os comentários de vocês, eu falei, Ah, eu vou colocar assim pra ver a questão do espaço. E aí eu fiquei apaixonada no espaço que ficou no quarto. Ficou bem livre, sabe? E assim, eu acho que eu tava um pouco relutante também de colocar o berço ali no canto. E ainda tô, tá? Ainda tô. Porque eu tenho um pouquinho de receio do blindex estourar. Mas isso não é neura da minha cabeça não, tá? Já aconteceu isso comigo. Quando eu morava com os meus pais, uma vez tinha parente em casa. E aí os meus tios foram dormir no meu quarto e eu fui dormir na sala. E aí, gente, no dominguinho de manhã, o blindex da sala, a janela, simplesmente estourou, sabe? Estourou, gente, do nada. Estourou do nada. E aí eu levei um susto na hora. Eu falei, meu Deus, tacaram uma pedra, quebraram o blindex aqui e tal. E aí eu percebi que não tinha ninguém, que não era uma pedra, nada. Meu pai desceu correndo porque fez um barulhão. Aí meu pai foi lá pra sala. E o blindex tinha estourado sozinho. E isso pode acontecer. É difícil acontecer, é difícil. Mas pode e eu fui apremiada. E a minha sorte é que tinha a cortina na frente do blindex. Eu tava deitada no sofá, o sofá era de costa com a janela. E atrás corria a cortina, sabe? Gente, glória a Deus que tinha aquela cortina. Porque senão os cacos tinham voado tudo em mim. E aí, não sei, eu peguei um pouquinho de receio. Quando eu fui pra montar o quartinho do Teodoro lá no apartamento MRV, eu fiquei com esse mesmo receio. Mas eu coloquei o berço perto da janela. Mas eu fiquei com esse mesmo receio. E aqui, eu acho que por se tratar de uma porta e ser maior, eu acho que o receio bateu mais forte. E também porque eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria o berço no meio do quarto. Mas com essa distribuição assim, eu acho que ficou muito bom. Mas enfim, gente, eu amei a disposição assim. Achei que ficou bem legal. Quero saber a opinião de vocês. A única questão mesmo é a porta, a bendita da porta. Falei, amor, vamos fazer uma janela aqui. Mas assim, gente, é igual o Dan falou, né? O nosso problema, que na verdade não é um problema, é porque a gente tem a cama. Se não tivesse a caminha aqui, era só colocar a poltrona aqui nessa parede e ia ficar lindo. Mas, né, eu já expliquei pra vocês em outros vídeos que a cama não é por estética. A cama é por funcionalidade da nossa rotina, né? Que às vezes acontece, gente, do Danilo ter que viajar e aí a minha mãe e minha sogra ter que vir dormir aqui em casa. Então, a caminha é justamente pra elas, pra quando elas tiverem que vir, ter um lugarzinho confortável pra elas poderem ficar. Então, assim, a cama não tem a possibilidade de não ter a cama, entendeu? A cama, pra nós, ela é extremamente necessária, né? Mas é isso, né, gente? É isso. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. E essa vai ser a última vez que eu vou mostrar pra vocês o quartinho do Augusto. O próximo vídeo que eu for mostrar o quartinho dele aqui pra vocês vai ser organizando a cômoda e o guarda-roupa, né? E aí o próximo decoração, e aí tour, e é isso aí. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui, tá? Pode ser que a gente faça algumas modificações aqui, pode ser que não. Opiniões dadas com educação são sempre bem-vindas. E é isso. Obrigada por vocês assistirem a mais um vídeo. Um big beijo e até o próximo. Tchau!